OUÇA AGORA PRESENTE DIÁRIO O DEVOCIONAL DE TODOS OS QUE BUSCAM A DEUS Hoje é 2 de julho. Título de hoje, Deus já sabe. Leitura bíblica, Jeremias capítulo 29, versículos de 1 a 13. Versículo em destaque. Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Desde menino, sempre me interessei pelo saber. Sempre fui um apaixonado pelo conhecimento. Meu grande desejo era ser sábio. O nome que Pitágoras, pensador grego, deu para os amantes do saber foi filósofo. Esse termo vem das palavras gregas filos, amor ou amizade, e sofia, sabedoria, resultando em amor pela sabedoria. Desta forma, filósofo é aquele que estuda os problemas fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. O ser humano é, por natureza, um investigador curioso em busca de respostas, sempre querendo saber mais, querendo conhecer as coisas. O problema é que, muitas vezes, essa procura insaciável por explicações o deixa frustrado, pois muito do que acontece todos os dias não tem solução, ou, ao menos, não aquela que desejaríamos. O ser humano tem respostas para muitos assuntos complexos e difíceis, mas não para tudo. Falta-lhe, principalmente, conhecimento sobre o futuro, o dia de amanhã. A mensagem do profeta Jeremias é exatamente para a gente assim. Ele estava desafiando as pessoas da sua época a acalmar seus pensamentos e tranquilizar seus corações. Era preciso que entendessem que somente Deus sabe todas as coisas. Só Ele sabe o que vai acontecer amanhã. Deveriam crer em Deus, esperar nele e confiar no seu conhecimento e em suas promessas. Não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas conhecemos aquele que sabe. Conhecemos Jesus, o nosso Salvador, Ele sabe de tudo. Ele já traçou o nosso futuro e já conquistou, com a sua morte de cruz, o lugar na eternidade para todo aquele que nele crê. Por isso, descanse na graça e no amor de Deus. Afinal, Ele já sabe de tudo. Acredite e descanse no conhecimento de Deus. Ele sabe tudo sobre você e tem os melhores planos para a sua vida. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br Barra Doe